Tudo pronto para a inauguração da Punto de Lusso, boutique da obra de Rio Branco. Dia 10 de junho, terça-feira, amanhã, a loja apresentará sua proposta em um belo evento para convidados. E já no dia 11, quarta-feira, estará com as portas abertas para que o público em geral possa conhecer os tantos diferenciais da primeira boutique para obras em nosso estado. No dia da inauguração também será lançada a revista Punto de Lusso, que você está vendo aí. Mais uma prova da vanguarda deste empreendimento. Quero parabenizar Gléucio Passafaro, Leonir Kretschmer, Carlos Júnior, porque eles foram muito ousados em toda a concepção da Punto de Lusso. E você vai conhecer mais da Punto de Lusso em nosso próximo programa, porque terça-feira, dia 10, a gente vai estar acompanhando essa festa lindíssima. Mas agora eu quero falar de dois ambientes, na verdade, dois lavabos belíssimos que você vai encontrar na Punto de Lusso com produtos exclusivos. Então a gente vai começar falando deste banheiro lindíssimo, que tem peças como essa. Pastilha de drops de cobre, gente, lindíssima. Olha só que peça diferente que você pode colocar no seu lavabo, no seu banheiro, que você encontra na Punto de Lusso. E essa outra parede que você vê aí, é uma parede que tem mármore de trama cetim. Aí a gente olha para a cuba desse banheiro, é uma cuba sem aba, da Bergan, lindíssima. Essa belíssima torneira, quadro cromado, de bica alta, é da Rubinetto, mais uma marca exclusiva, Punto de Lusso. Neste mesmo lavabo, uma outra cuba, que é a Snow Semi Encaixe Bordô. E nela, o sensacional misturador monocomando para lavatório, que é esse aí, quadro cromado, de bica baixa. Veja aí essa papeleira de quadro cromado fashion com ponto de cristal Svarovski, gente. Olha que diferencial. A toalheira, da mesma linha, e ainda tem essa bacia sanitária Topazio, da Petra, lindíssima. Peças sensacionais que você encontra na Punto de Lusso. Mas tem mais. Este segundo lavabo, que eu te apresento agora, ele tem uma parede mix café de mármore e vidro. Glass Mosaic, também marca exclusiva, Punto de Lusso. A bacia sanitária que você vê aí, é da Petra, e é da linha Topazio. Essa cuba é Petra, também, da linha Santorini. E esse misturador monocomando para lavatório, é um misturador croma Veloster, lindíssimo. E também a papeleira e toalheiro da Rubinetto, da linha Round, lindíssimos. Esta outra parede aí, é de pastilhas de vidro e mármore, da linha Glass Stone. Essa é a Punto de Lusso, que tem tudo para você deixar os seus ambientes ainda mais elegantes. Porque a Punto de Lusso é a moda que a sua casa quer vestir.